Olá, estamos aqui de novo com mais um vídeo da nossa série de POPS, Procedimentos Operacionais Padronizados, esse documento tão importante e obrigatório para os serviços de alimentação e aqui eu tiro dúvidas relacionadas aos POPS, então se você tem dúvidas relacionadas a esse documento, deixa aqui embaixo nos comentários e vem comigo para conhecer a dúvida de hoje. A dúvida de hoje é o seguinte, na aprovação dos POPS, quem deve assinar esse documento aprovando então? Na nossa legislação RDC 216, nosso Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, onde há essa exigência dos POPS implantados no serviço de alimentação, diz o seguinte, no artigo 4.11.2 diz o seguinte, os POPS devem conter as instruções sequenciais das operações e a frequência de execução especificando o nome, cargo e ou função dos responsáveis pelas atividades. Devem ser aprovados, datados e assinados pelo responsável do estabelecimento. Então aqui a gente já tem a resposta para essa dúvida, quem deve aprovar esse documento, da TAI assinar, é o responsável pelo estabelecimento. O responsável legal por um serviço de alimentação é o proprietário, é o dono, tem o nome dele ali como responsável pelas operações, pelas manipulações realizadas nesse estabelecimento. Então quem deve assinar, aprovar todos os documentos, inclusive os POPS no serviço de alimentação? O responsável pelo estabelecimento, mesmo que ele seja elaborado por um outro profissional, por um consultor, por exemplo, quem assina, quem aprova é o dono do estabelecimento. Isso quer dizer o quê? Que ele conhece aquele documento, que ele está ciente da sua descrição de quem são os responsáveis pela execução das operações e tudo mais e que ele aprova a implantação desse documento nesse estabelecimento, certo? Se você tem mais alguma dúvida relacionada aos POPS, deixa aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever no canal e aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você conhecer o meu curso de POPS, onde eu ensino passo a passo da elaboração e implantação desses documentos e ainda tem mais de 20 modelos de POPS para você conhecer e aprender a usar. Eu te espero no próximo vídeo, dê o seu joinha, compartilhe e acompanhe a nossa série. Até mais!